Aí eu fui pro Pânico. Isso que eu ia perguntar, como é que você foi parar no Pânico, irmão? Eu saí da MTV e aí eu lancei meu primeiro especial de comédia, que eu gravei lá no Beverly Hills, que entrou no Netflix. E aí eu fui no Pânico pra divulgar isso. Aí lá que eu conheci o Emílio. O Emílio trocou ideia comigo lá, gostou da ideia, gostou de eu ter feito o meu especial, eu mesmo ter produzido o especial de comédia e tudo. E aí terminou o programa e ele falou, você não tem umas ideias aí pro Pânico, não? Uau, uau. Aí eu falei, meu, tem um monte. Tem aí, bonitão? Eu não tinha nenhuma. Aí eu fui pra casa, abri os cadernos que eu tinha de anotação e falei, mano, o que é o Pânico aqui dessas ideias todas? Aí eu separei ideias e falei, posso ir aí? Ele falou, pode. Eu fui lá, mostrei as ideias e ele falou, fechou. Começa aí de atalco. Que legal, cara. E aí eu fiquei lá e foi um ano, né? Fiquei lá um ano com vocês. Mano, foi uma experiência da hora, porque eu nunca tinha trabalhado num programa daquele tamanho, que tinha, mano, era uma linha de montagem o bagulho. Era gigante. Era o tempo inteiro o Engie, o tempo inteiro todo mundo correndo, imagina. Com muitos, assim, trabalhos. Eu nunca tinha, é, mas eu nunca tinha visto aquilo, sabe? É, o Pânico era. E foi legal, no começo eu consegui testar um monte de coisa, testar um monte de quadro. Mas aí, rapidamente, eu fui engolido ali também, pela mecânica do programa, né, meu? Que era, tipo, muita coisa pra gravar, os meus quadros ainda não estavam dando certo. Meus quadros gastavam 5 mil e era 3 minutos. O outro quadro gastava 10 e era 20 minutos. Aí acabava, fui indo pra trás. E aí, quando eu fui ver, eu não tava gravando mais nada. Os últimos 4 meses do programa, eu não gravava nada. Eu só ia lá no programa da rádio, porque eu ficava sem graça de receber o salário e não tava fazendo nada. Sem fazer nada. Então eu falava, gente, quanto que eu gravo essa semana? Putz, essa semana não vai dar. Gente, quanto que eu gravo essa semana? Essa semana não vai dar. E essa semana? Pô, essa semana vai dar só pra gravar esse. Aí gravava e não entrava no ar, porque entrava... E aí, ficou os últimos 4... Eu percebi que eu ia sair em outubro já. Setembro. Já sentiu. Setembro, eu falei, mano, não tem como os malucos tá me pagando o que eles me pagam pra não fazer nada. Eles já viram e já falaram, bom, deixa o Patrick assim no ano que vem. Já é. E foi o que aconteceu. É, mas foi muito numa boa. O Alan chegou pra mim e falou, ô Patrick, eu falei, não vai rolar mais, né? Eu falei, não, já tava sabendo, velho. Não tem problema. Com a grana, eu comprei o Chevette e reformei o AP. Não, e você sempre foi um cara muito legal com a gente. Mas foi uma experiência muito boa. tá ligado? Porque me rendeu coisas boas, tá ligado? Rendeu amizades. Eu tava aqui hoje é por causa daquela época. Claro, claro. Tipo, eu conheço vocês. Eu não passei lá no programa 3 vezes. Não, não. A gente conviveu, pô. A gente ficava batendo papo naquele estacionamento morfético com frio. Sim, lá do cachorro quente lá. Puta que pariu. New dog lá. Frio pra caralho. Frio pra caralho. Duas e meia da manhã do domingo. E parava aqueles carros, descia 12 bebum de dentro do carro, lembra? Aham. Aí via nós. Sim, eu lembro disso. Aquilo era infernal. Eu lembro disso pra caralho. Aquilo era um negócio infernal. Ficava todo mundo ali na reunião esperando um falar que ia embora. Opa, bola já foi. Se o bola já foi, acho que todo mundo já pode ir. Ficava todo mundo. Quem que é o primeiro a ir embora? Não, não pode ir embora primeiro que senão pega mal. Pô, tinha dias que a gente ficava até 5 da manhã. Ficava. Tinha dias que tava ficando claro. Era um bagulho infernal. Perdemos, hein? Aí fudeu. Porra. E aí? Foi bem não, hein? E semana que vem? Aí o cara vai embora e... É assim que você quer ganhar? Puta que pariu. Não, eu vou ficar aqui na calçada que isso vai me fazer bem. É, vai lá então. Me deu até um... Olha, o cu deu uma... Deu uma... Mas é, sem demagogia... Não, sem demagogia nenhuma, foi muito importante pra mim ter passado por lá mesmo. Quer um cafezinho? Quero, mano. Puro ou com a chuca? Purinho, purinho. Purinho. Foi muito legal ter passado por lá. Até... Água também, tá? Até pra ver o que que eu quero e o que que eu não quero, tá ligado? Perfeito. Fazer da vida. Perfeito. Manja, tipo, lá no Pânico, todo lugar que eu passo eu tento aprender alguma coisa e levar pessoas de lá depois comigo, tá ligado? E no Pânico, com certeza, eu aprendi coisas legais pra caramba. Aprendi o que que é ter uma ideia tua com 20 pessoas envolvidas, qual que é a responsabilidade que tem daquilo, sabe? Tipo, porra, tu deu a ideia, porra, tu tem que fazer pra caralho, porque, mano, tem meia dúzia que acordou pensando naquilo naquele dia, sabe? E isso é uma coisa que, meu, você tem que ter a responsabilidade, né? Saber o que que tá acontecendo. Sim. As pessoas que tão por trás, tá ligado? Pra fazer tua ideia virar. Isso é uma coisa que é uma mentalidade que você aprende só estando lá, velho. Porra, eu trabalhei no maior programa de humor que o Brasil já teve, eu posso dizer isso, tá ligado? Bom, que já teve? Trabalhamos. Porra, cara, numa boa. Bom, que já teve? Meu, olha só, eu não sei se você percebe porque você sempre teve lá dentro, tá ligado? Mas na época que eu tava na faculdade, 2005, 2006, 2007, mano, o que que vocês faziam era um absurdo e não existia internet, tá ligado? Tá me engatinhando, né? Mano, porra, velho, vocês pautavam o jeito que as pessoas brincavam na faculdade, entendeu? Ah, mas os Trapalhões fizeram isso. Não, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, só que era um programa de esquete, né? O de vocês não, sacou? Tipo assim, o Trapalhões era um programa de esquetes. Sim, sim. O Cacete do Planeta era um programa de esquetes. E de reportagens também. Não, mas era reportagem e esquete. Nada ali era pra informar o que tava acontecendo. Era tudo uma paródia, tudo. Vocês faziam uma parada que vocês estavam todo dia no rádio e aí no domingo coroava aquela parada maluca que todo mundo tava esperando que repercutia a semana inteira, velho. Mano, se tá bom, você quer falar que não foi o maior, não dá pra falar que não tá entre os cinco maiores. É impossível falar que não tá entre os cinco maiores. É, o Pânico, eu acho que ele foi um programa que ele rompeu com a televisão, certeza, até porque... Ah, sim. Porque assim... O que que ele trouxe? A ruptura que o Pânico trouxe pra TV. Mas foi acidental. Mas tudo é acidental, velho, nada é proposital, entendeu? Na verdade, é muito legal eu te falar isso. Nós começamos sem saber o que ia fazer. Eu me recordo muito bem, provavelmente, óbvio também, da gente tentar... Tá contratado... Pô, ficamos seis meses sem salário, né, Boleta? Sem ganhar nada. Mas a nossa vontade era estar dentro do jet set, vai, do... Como é que eu posso dizer a palavra? Da turma do... Não é na turma, tem um nome. Cockpit. Não, dentro do establishment. Establishment. Sim, entendi. Dentro do establishment. Sim, entendi. Nós queremos estar inserido naquilo. Ele fala inglês. Sim, establishment. Ele fala inglês. Até porque a gente falou assim, pô... Não, mano, tem um bagulho aqui que se pá vai voar muito. E, mano, tem que estar aqui dentro desse bagulho. Não, a gente já tá no estabelecido. Só que assim, como a gente estava na rede de TV, ninguém queria que a gente estivesse no establishment. E todo mundo desprezou, Pânico. Os caras que iam narrar... Fui! Todo mundo cagou, né? Aham. Ah, é, filha das putas. Foi meio isso. Então, agora, gente, se vocês não querem vir aqui, nós vamos até... Foi uma... Uma virada de chave, na verdade. Sobrevivência. Não é bola? Precisamos sobreviver em seis meses. A gente pulcava. Aí, pronto, virou essa porra louca. Isso aqui vai durar seis meses, mano. Não vai passar... É, tinha nem contrato. Durou 15 anos. Sim, sim. Então, foi meio isso, uma reação àquilo que a galera cagou pra gente. Então, eu falei, ah, é, filha da puta, vamos fazer... Vamos pro choque. E o que o Pânico trouxe também, velho. Tipo assim, você não consegue imaginar o CQC Brasil sem influência do que o Pânico foi, tá ligado? Que já vinha daquela coisa de, meu, você pega o cara inatingível e vai lá e, mano, zoa o cara na frente de todo mundo na câmera, tá ligado? Vocês fizeram isso. E aí, o CQC veio depois e continuou fazendo isso, mas vocês já tinham aberto a porta lá atrás, tá ligado? Eu acho que, mano, é uma coisa muito grande o que o Pânico conseguiu fazer por 15 anos sem parar, velho. Esse é do... Qual que é o meu aqui? Esse. Esse tá com a lá. É meu. Tá. Esse é do Mar. Esse é sem nada. É. Isso é purinho. Então, pra mim, poxa, ter estado lá, velho, porra, ter participado, ter... Mano, poxa, eu tive no roteiro do Danilo Gentili, que virou o que é o Danilo Gentili. Eu tive no primeiro roteiro do primeiro programa dele. Bom, o talk show do Brasil é o Danilo. Tá ligado? Eu participei, de uma certa forma, por um ano do maior grupo de comédia, um dos primeiros que teve no Brasil, que era o Clube da Comédia. E hoje eu tô lá no Clube do Minhoca. Mano, eu gosto de imaginar que eu tô me rodeando de pessoas relevantes, sabe? Tipo, eu acho que é essa a parada. Mas isso que é do caralho, exatamente. A parada é... Eu não quero ser o melhor, quero estar entre os melhores. Não, eu nunca quero ser o melhor de onde eu tô, brother. Nunca. Eu só estarei... Tá ligado? Eu tô lá no Clube do Minhoca, eu não sou o mais engraçado que passar lá. Tá ligado? Tô lá pra aprender alguma coisa, pra tirar alguma coisa, né, meu? Eu fiquei... Tiga da 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 Obrigado.